Ginecomastia é o crescimento anormal das mamas masculinas. Normalmente na adolescência, o homem passa por uma tempestade hormonal e uma pequena porcentagem desses homens acaba desenvolvendo a mama um pouco mais. Grande parte desses homens, essa mama, ela involui, ela volta ao normal e uma porcentagem ainda menor desses que desenvolveram, a mama continua, ela fica ali e com o passar dos anos passa a incomodar esses homens. A outra forma dela aparecer é pacientes com sobrepeso, um pouco mais de gordurinha, que acabam tendo a mama gordurosa, um desenvolvimento da região mamária que é por conta do acúmulo de gordura na região. E uma terceira forma de aparecimento dessas mamas são pacientes que na tentativa de ganhar mais músculos em academias por profissionais irresponsáveis acabam tomando corticosteroides, medicação controlada, proibida para fortalecimento muscular, cujo efeito colateral é o aparecimento da mama. Então a abordagem dessas mamas, primordialmente, ela deve ser para tratar a glândula mamária desenvolvida e a gordura presente no tórax. Uma abordagem única, quer dizer, só para a glândula ou só para a gordura, raramente ela é exitosa, quer dizer, raramente ela atinge todos os objetivos. Porque mesmo pacientes muito gordinhos, normalmente tem um componente glandular, quer dizer, precisam da retirada da glândula e pacientes que são muito magrinhos também tem algum grau de gordura entremeado na glândula mamária. Então a incisão para retirada da gordura pela lipoaspiração na região do tórax, normalmente é na prega axilar, de forma que essa incisão não é visível. Então, primeiramente, nós aspiramos toda a região do tórax para diminuir esse tecido gorduroso como um todo. E então, depois de nos certificarmos que existe uma regularidade em toda a pele do tórax, nós fazemos uma incisão pequena na região areolar, na transição entre a pele da areola mais escura e a pele da mama, que é mais clara, e através de uma incisão menor, nós retiramos a glândula, que normalmente está localizada logo abaixo da areola. Esses pacientes são deixados um dreno, que fica por mais ou menos dois dias, e então, depois desses dois dias, esse dreno é retirado e ele usa uma contenção, uma malha contensiva, apertando a região que foi descolada, a região que foi operada, por 30 dias. São liberados para voltar ao trabalho, à atividade de estudo, no dia seguinte à cirurgia, tomam analgésicos simples e anti-inflamatórios por cerca de cinco dias e, a partir de 30 dias, estão liberados para a prática de exercícios físicos e retorno total à atividade normal. Os resultados já são visíveis com 30 dias, mas ainda persiste um pouco de inchaço, um pouco de edema. Resultado final, 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 a gente pode dizer que é a partir de quatro a seis meses. Os resultados devolvem a esses homens que estão incomodados com a presença da mama a liberdade de tirar a camisa, ir para a piscina, ir para o futebol, ir para a praia, sem ter o constrangimento de ter uma mama com formato feminino. As cicatrizes, normalmente, são extremamente imperceptíveis, salvo nos casos onde a mama já cresceu demais e, nesses casos, quando a mama já cresceu demais, são necessárias incisões maiores com a retirada de excesso de pele. Nesses casos especiais, sim, as cicatrizes são maiores e podem ficar visíveis. Mas, felizmente, é a minoria dos casos que acabam necessitando desse tipo de abordagem. Ginecomastia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto